Olá meus lindáticos, hoje no Lili na cozinha vou trazer para vocês um recheio para bolo que é uma delícia e leva apenas dois ingredientes vocês podem estar fazendo esse recheio aí para rechear bolo, bolo de pote ou comer de colher que fica bem gostoso olha a consistência deste creme, tá? e ele leva apenas dois ingredientes e é super fácil de fazer então vamos lá para o nosso passo a passo aí do nosso recheio e para começar a gente vai precisar de uma caixa de leite condensado o fogo está desligado, tá? uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite só leva esses dois ingredientes, mas nada, tá? eu gosto de fazer, quando eu faço os meus recheios colocar uma colherzinha de manteiga, certo? mas é só isso esse é o recheio se vocês quiserem acrescentar coco ou chocolate fica também gostoso mas para esse creme eu vou usar só o leite condensado e o creme de leite a gente vai mexer até ele ficar em uma consistência cremosa até que você passe a colher e ele sorte do fundo da panela ele já está pronto não deixe ficar muito grosso porque quando ele esfriar ele vai ficar mais grosso ainda tá? e é só aí agora mexer até chegar no ponto certo bom, meus amores, depois de quase 20 minutos aí mexendo eu estou brincando, tá? uns 10 minutos mexendo ele já começa aí a engrossar, tá? e o ponto é esse aí que eu vou mostrar a vocês quando ele começa a soltar do fundo da panela e fica um creme bem cremoso, tá? vocês já podem tirar ele do fogo se vocês gostarem de um creme mais grosso vocês deixam engrossar mais um pouquinho mas eu gosto de tirar ele aí desse ponto que tá porque para rechear ele fica bem melhor ele vai esfriar e ele vai engrossar então nesse ponto para fazer bolo de pote ou qualquer outro bolo fica melhor olha como ele fica bem cremoso e bem gostoso eu recheei meu pão de ló que eu fiz ontem com ele e vou mostrar a vocês só como é que fica a consistência do nosso creme depois de frio ele fica assim bem consistente e é ótimo para poder rechear toda mão que eu faço pão de ló eu faço esse creme tá? porque aí eu recheio ele e ele fica uma delícia olha isso só para abirraçar um pouquinho vocês e esse pão ficou afemaria é uma maravilha quem comeu quis bis mas não deu para todo mundo está aqui o nosso recheio teve uma gaiata barriguda que teve aqui meteu a colher então eu vou finalizar o vídeo aqui então está aqui o nosso recheio tá bom e ele fica assim bem cremoso quando esfria você pode rechear bolo pão de ló o que vocês quiserem ou comer de colher olha isso fica maravilhoso então é isso meus amores mais um vídeo para vocês tá? esse foi bem rapidinho e até o próximo Lili na Cozinha tá? se inscreve no canal dê seu like aí compartilhe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo